Música Representantes do grupo Amigos da Alegria de Erechim que se vestem de palhaço para levar fé e irradiar alegria, coragem e esperança aos pacientes com câncer internados em hospitais e instituições de caridade da cidade e que estão no Vaticano foram saudados pelo Papa Francisco na manhã desta quarta-feira durante uma audiência geral para mais de 17 mil pessoas na Praça São Pedro Saludos de cor e todos os pellegrinos de língua portuguesa, em particular os filhos brasileiros de Navirai e Exerim Vincoraggio a coltivare uno sguardo di fede verso il prossimo, cercando di essere vicini a tutti, anche a quelli che sono diversi da noi Vedi sul vostro cammino la Vergine Maria e vi aiuti ad essere questo segno d'amore senza condizioni in mezzo ai vostri fratelli Logo após a fala do Pontífice, o padre brasileiro Bruno Lins fez a tradução para os brasileiros presentes De coração saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa, com menção particular dos fiéis brasileiros de Navirai e Erechim Encorajo-vos a cultivar um olhar de fé para com o próximo, procurando estar junto de todos, incluindo aqueles que são diferentes de nós Vele sobre o vosso caminho a Virgem Maria e vos ajude a ser sinal deste amor sem condições no meio dos vossos irmãos Sobre vós e vossas famílias, desça a benção de Deus O casal Genocim e Marinho Regalim conversaram com a reportagem da Rádio Vaticano logo após E destacaram a emoção de ver o Santo Padre de perto Foi muito emocionante, já na entrada comecei a chorar, parecia que eu senti até a presença dos meus pais, que eles adoram, eram muito religiosos A gente pensava assim, vir para Roma e não ver o Papa seria uma frustração, né? Agora isso aí, missão cumprida Primeira vez a gente vem, parece uma mentira, né? A voluntária Rosângela Pedotti Cornélio falou da importância de representar o grupo Amigos da Alegria Num momento tão importante de espiritualidade e para quem mais precisa de oração e fé Eu acho que todos os pedidos e todo mundo que de alguma forma entrou em contato conosco Eles foram trazidos até aqui, colocados bem juntinho do Papa Para que fossem todos atendidos e especialmente dos Amigos da Alegria Que fazem um trabalho tão lindo com as pessoas que precisam, necessitam tanto de um apoio, de um carinho, de um conforto Então eu acho que isso foi emocionante, porque a gente veio com o propósito Com o propósito de trazer todos os nossos desejos mais íntimos Mas também de todas as pessoas que são atendidas pelos Amigos da Alegria Eu acho que isso que foi a emoção maior Obrigado